Não adianta você dizer que acredita num Deus que faz milagre se você não ativar a fé no Deus do milagre. Não adianta você dizer que acredita no Deus que abre portas se você não ativar essa fé no Deus que abre portas. Mas como ativamos essa fé? Eu vou dizer primeiro como nós ativamos a fé e depois eu vou te dar uma referência de como nós adquirimos fé para ativar. Você só ativa aquilo que você tem. Se você não tem fé, você não tem como ativar. Amém? Então eu vou dizer primeiro como você ativa essa fé. Isso aqui é interessante porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Eu quero falar de uma forma bem simples para que você venha a entender como ativar essa fé na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Observe. Imagina um soldado que está em uma guerra e de repente ele percebe que acabou a munição da sua arma. Só que ele olha ao lado nos seus acessórios e ele vê uma granada. Aquela granada é um explosivo. Aquela granada tem um poder destrutivo. Tem um poder de derrotar o seu inimigo. Só que aquela granada tem um pino de segurança. Ou seja, enquanto aquele pino estiver na granada, ele pode movimentar a granada para lá e para cá que não vai causar dano algum. Ele pode movimentar a granada, jogar para o alto, jogar no chão, que nada vai acontecer. Observe que ele tem nas mãos uma bomba. Ele tem nas mãos algo poderoso para destruir o inimigo. Só que ele precisa ativá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Você está conseguindo entender? Está conseguindo alcançar o raciocínio? Ele tem nas mãos um acessório. Algo poderoso que consegue destruir o inimigo. Só que ele precisa ativar. E ele só consegue ativar essa granada, essa bomba, esse explosivo, quando ele arranca o pino daquela granada. Aquele pino de segurança. Quando ele tira aquele pino e ele lança a granada, dentro de alguns segundos, ela explode. Você consegue entender que primeiro ele precisa ativar a granada para depois lançá-la e depois ela surtir o efeito que ele espera? Antes que ele faça isso, ele pode lançar a granada. Antes que ele faça isso, ele pode correr com a granada. Ele pode jogar para o alto, jogar no chão, que nada vai acontecer, porque ele ainda não ativou o explosivo da granada. Ele ainda não ativou dentro da granada o explosivo. Eu quero que você entenda isso também. Você tem fé, amém ou não? Você crê, você acredita no seu milagre. Só que não adianta você ter uma granada na mão, um explosivo na mão, algo poderoso nas mãos, se você não ativar. Você pode andar de um lado para o outro, você pode pular, plantar bananeira, você pode rolar, você pode subir, descer monte e nada vai acontecer se você não ativar essa bomba, esse explosivo, esse acessório poderoso que você tem na sua vida, que é a fé. Agora, olha que coisa interessante. O soldado, ele não vai lançando granada para tudo que é lado. O soldado, ele só lança a granada numa situação de perigo. Será que você está conseguindo entender? Veja bem, ele está na guerra, ele precisa de algo poderoso, ele precisa de algo para intimidar o seu inimigo, ele precisa de algo para derrotar os seus adversários e ele está numa situação acuada, ele está numa situação de perigo, ele está correndo risco de morrer e ele precisa resolver aquela situação. De repente, ele observa, ele lembra que tem ao seu lado, nos seus acessórios, uma granada. Ele então ativa aquela granada, lança a granada e consegue derrotar os seus inimigos. Mas veja bem, ele só ativou a granada depois que ele percebeu que estava em uma situação de perigo. Na vida espiritual, não é diferente, é a mesma coisa. Todos nós temos fé. Uns tem mais, outros tem menos, mas a fé, se não for ativada, ela não surte efeito nenhum no campo espiritual. É o que Tiago lhe fala e chama de fé morta, uma fé sem obra, sem ação. Você tem a fé, mas você não age. Você tem a fé, mas você não ativa. Você não usa a fé. Então, você só usa essa fé em situações de risco, situações de perigo, situações em que você está precisando de algo. É por isso que Deus permite que os crentes, os servos dele, passam por situações de risco, situações de perigo, situações de necessidade, situações de saúde, aperto financeiro e por aí vai. Porque se está tudo bom, se está tudo tranquilo, não tem necessidade de você ativar a fé. Se está tudo tranquilo, automaticamente você nem usa a fé. Certo? Se você tem dinheiro para pagar um médico e você ficou doente, você não precisa de fé para você ir ali e pagar uma consulta. Você vai lá, usa o teu cartão e paga uma consulta. Você não precisa de fé para isso. Se você tem dinheiro, observou que as coisas já estão faltando no armário. Você não precisa de fé para você ir ali no mercado e passar o cartão e fazer compras. Porque está tudo tranquilo. Agora, escute isso. Quando você está passando o aperto, não tem dinheiro para pagar as suas contas, o mercado está caro e você não tem dinheiro para comprar, você precisa de fé. Aí é o momento que você dobra os joelhos, aí é o momento que você ativa a sua fé. Aí é o momento que você pede a Deus sabedoria. Aí é o momento que você pede a Deus direção e você fala, Senhor, eu não tenho o que comer, eu não tenho como pagar as contas, Senhor, eu não tenho como pagar um médico, mas eu preciso de uma intervenção sua. É o momento que você não consegue resolver com as suas próprias mãos. Esse é o momento que você ativa a sua fé, meu irmão. Esse é o momento que você ativa a sua fé, minha irmã. Deus está nos dando oportunidade para ativarmos a nossa fé. Não fuja dos problemas, não fuja das situações adversas. Você precisa ativar a sua fé. Você precisa usar a sua fé e colocá-la em prática. Deus está te dando, meu irmão e minha irmã, uma oportunidade de você ter mais experiência, de você colocar a sua fé em evidência. E também não adianta pedir a Deus mais fé se você não ativar a fé que você tem, se você não usar a fé que você tem. Você consegue entender essa palavra todas as vezes que você estiver passando por situações difíceis, que você não consegue resolver. É uma oportunidade que Deus está te dando para você ativar a sua fé, para você tirar o pino da granada, para você lançar essa granada, explodir o seu problema e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho fé, nem sei se tenho fé e eu acho que eu tenho pouca fé. E como ter mais fé? A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 10, ela diz o seguinte, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que nós adquirimos fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu ouço pregações, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me alimento da palavra do Senhor, mais fé eu vou adquirir. Louvado seja Deus. Quanto menos você ouve a palavra, quanto menos você ouve pregação, menos você está na igreja, quanto menos você lê a Bíblia, menos fé você tem. É uma questão proporcional. Mais palavra, mais fé. Menos palavra, menos fé. Será que você consegue entender esses dois pontos? Eu gostaria que você gravasse, que você colocasse, anotasse aí no seu caderno, gravasse na tábua do teu coração para você não esquecer que isso é muito importante para a nossa vida. O primeiro ponto é você ativar a sua fé. O segundo ponto é você adquirir mais fé para você continuar ativando a sua fé e viver uma vida poderosa na presença do Senhor, uma vida de orações respondidas, uma vida de uma fé ativa para você adquirir mais fé. Essa fé, para você ativá-la, você precisa da palavra, meu irmão. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa ler a palavra, meditar na palavra, porque é ouvindo a palavra que a fé vem. Você vai ouvindo, você vai se alimentando, você vai estudando, e a fé vai vindo. Como, por exemplo, essa mensagem que você está ouvindo agora. Estou falando da palavra. Estou injetando a palavra no seu coração. E quanto mais você ouve as mensagens aqui no canal, quanto mais você ouve as pregações que nós colocamos aqui no canal, os estudos que nós colocamos aqui no canal, mais você recebe fé, quanto mais você chega na igreja, ouve a pregação, a palavra, o pregador, o pastor, começa a explanar a Bíblia, e você vai ouvindo aquilo ali, o seu coração vai se enchendo de fé, vai se alegrando, vai se regozijando, louvado seja o nome do Senhor, e você vai vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida. Não se isole da palavra, ame a palavra, leia a palavra, ouça a palavra, procure textos que vão de encontro à sua necessidade, aquilo que vai fortalecer a sua fé, e procure também, meu irmão e minha irmã, ativar a fé. Todas as vezes que você estiver passando por uma situação difícil na sua vida, você entenda, Deus está querendo que eu ative a minha fé, Deus está querendo que eu coloque a minha fé em evidência. É uma oportunidade que o Senhor nosso Deus está te dando para você ativar a sua fé. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fique com essa palavra de Deus para o seu coração, palavra de ensinamento, palavra de encorajamento, palavra de esperança para a sua vida, para que você venha viver uma vida de vitória, uma vida crescente espiritualmente falando, louvado seja o nome do Senhor, e possa assim chegar mais perto de Deus, alcançar as bênçãos e os milagres que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, você que já é inscrito, meu muito obrigado, continue acompanhando as mensagens aqui do nosso canal, e você que ainda não é inscrito, faça parte dessa grande família que cresce na graça e no conhecimento. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.